Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Chegou uma jaqueta aí da Texa Cyberdog Jaqueta tava em promoção, já tá acabando de novo Tem todos os tamanhos, quem quiser conferir, a gente tá na rua Pamplona 932 Só colar aí, ó, chegou tudo aí, ó E já tá indo embora também, tá? Então quem prefira, quem gosta de couro Uma jaqueta estilosa com preço, que ela baixou agora 500 reais Só colar aí na loja, rua Pamplona 932 WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí, tá bom? Quem é de fora também a gente envia pra todo o Brasil também, tá bom? Bem estilosa, todas as proteções, ombro, costas, cotovelo Manga dela é lacrada pra não entrar vento Isso aí, valeu!